Boa tarde a todos. Esse é um momento muito especial para mim, pessoalmente, muito especial para as relações Brasil-Hungria. Receber aqui a visita do ministro das Relações Exteriores da Hungria, meu amigo Peter Ciarto, com a sua delegação, na presença de três outros ministros também do governo brasileiro. Essa nova relação entre Brasil e Hungria começou no dia 1º de janeiro, com a aposta do presidente Bolsonaro e a visita do primeiro-ministro Orbán da Hungria ao Brasil. Na verdade, começou antes, porque já estávamos trabalhando, sabíamos da grande afinidade de ideias, da grande afinidade de propósitos e de programas entre os dois governos e estamos concretizando isso na prática. Tive a honra de ser recebido pelo ministro Ciarto em Budapeste em maio e agora temos a alegria da retribuição da sua visita, no momento em que encerramos também a Comissão Mista Econômica Brasil-Hungria, pela primeira vez em nível ministerial, seguindo uma proposta do ministro Ciarto. Isso é uma concretização, o início da concretização de um imenso potencial nas relações e também o símbolo de uma relação muito especial que nós queremos e estamos desenvolvendo entre os dois países. nós partimos de uma base comum na convicção de que o desenvolvimento, o crescimento econômico, a modernização da economia deve dar-se, talvez somente possa dar-se, com base em sociedades sólidas, em nações soberanas, povos que se sentem como povos, que sentem e vivem a sua identidade. E isso é algo que, nos dias de hoje, não é óbvio e é algo que une muito profundamente Brasil e Hungria. Nós temos a convicção de que essa base é o que está nos permitindo explorar o potencial que não era explorado nas relações. Também no momento em que o Brasil vive um programa de abertura econômica, de dinamização de toda a atividade econômica, empresarial, investimentos, isso faz parte de um processo de reformas também que o Brasil está vivendo e que nossos amigos húngaros percebem. Grande parte, um processo pelo qual eles já viveram, com excelentes resultados. A Hungria, além de um excelente parceiro, é também uma fonte de inspiração para o Brasil. Uma fonte de inspiração porque, a partir dessa convicção, da sua identidade, da sua nacionalidade, criou um programa econômico eficiente, que hoje lhes permite ter uma taxa de crescimento superior a 5% ao ano, uma das maiores taxas de crescimento da Europa, se não a maior, provando que essas duas coisas, crescimento econômico, eficiência econômica e sentimento nacional, vão juntas e se reforçam mutuamente. Vimos aqui já resultados concretos dessa parceria nos vários atos que foram assinados hoje, em áreas como tecnologia agrícola, cooperação espacial, cooperação na parte de recursos hídricos e várias outras. Temos um entusiasmo imenso pelo que vai acontecer, certamente, em termos de investimentos recíprocos entre os dois países, em áreas de alta tecnologia, onde a Hungria tem um avanço extraordinário, na área de educação também, falamos muito disso, a cooperação educacional, a Hungria já recebe um número muito grande de estudantes brasileiros, superiores, em curso superior, queremos também retribuir isso para estudantes húngaros no Brasil, contribuindo não só para a capacitação tecnológica, mas também para o maior conhecimento entre os dois países. Nós estamos convencidos de que, quanto mais houver esse contato entre as duas sociedades, mais produtivo será o nosso relacionamento. Nós temos uma convergência muito grande também, de visões sobre o que acontece hoje no mundo, no sistema multilateral e nas respectivas regiões. Conversamos um pouco sobre isso na excelente conversa que tive com o ministro Seattle. Recentemente estivemos juntos em Nova York, na sessão que nós dois co-presidimos, para o combate à perseguição aos cristãos, ao redor do mundo, dentro da agenda de liberdade religiosa, que para nós é uma agenda prioritária. Me orgulho muito de ter estado ao lado do ministro da Hungria e de continuar ao lado dele nessa tarefa de trabalhar também pela liberdade religiosa. De modo que estamos juntos aí, acho que, ao longo de todo o espectro das nossas relações, da nossa atuação internacional. Somos muito gratos à Hungria pelo apoio que nos dá no processo que se iniciará em breve, esperamos, de ratificação do acordo do Mercosul-União Europeia e do processo também de nossa entrada do Brasil na OCDE, coisas que consolidarão, certamente, ajudarão muito a consolidar essa nossa nova filosofia econômica de abertura e de eficiência com uma base nacional forte. Forte.